Olá meninas, tudo bom? Hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês dando dicas pra hora da finalização. Eu sei que finalização é uma coisa muito nova, principalmente pra quem tá em transição. Então esse vídeo aqui vai ser especialmente para iniciantes, assim. Porque eu tenho vários vídeos de finalização aqui no canal, onde em cada um deles tem uma diquinha ou outra. E esses vídeos estão espalhados pelo canal. Então eu resolvi fazer um vídeo específico dando todas as minhas dicas que eu uso na hora da minha finalização. E como eu falei, esse vídeo seria mais pra iniciantes, eu acredito. Porque quem já tá nesse mundo dos cachos há mais tempo, provavelmente já devem ter visto essas dicas que eu vou dar hoje. Então vamos lá. Finalização é o que nós, cacheadas, chamamos o ato de passar o creme de pentear no nosso cabelo após a lavagem. Após a lavagem, com shampoo, condicionador, ou até quando você vai fazer a hidratação, depois que você condiciona o cabelo, com ele ainda molhado ou úmido, você vai fazer a finalização dos seus cachos. Isso vai te garantir que seus cachos fiquem definidos, com menos frizz e durem por mais dias até a próxima lavagem. E por aí, por essa internet, tem várias formas de finalização para o cabelo cacheado. Então o que eu indico pra você é procurar pessoas que tenham um cacho parecido com o seu. Porque aí você vai ter mais ou menos uma base de uma finalização parecida pro seu tipo de cabelo. Mas uma coisa que você tem que ter na sua cabeça é que finalização não é regra pra ninguém. Então, mesmo depois que você descubra a sua finalização, a que dá mais certo pros seus cachos, é sempre bom testar novas. Eu mesmo, eu já sei a finalização que dá certo pro meu cabelo, mas eu tô sempre testando finalizações novas porque eu quero ver a versatilidade dos meus cachos, como eles podem mudar com cada finalização. A finalização mais famosa, mais conhecida, é a fitagem, que é o ato de finalizar o seu cabelo dividindo ele em mechas. E o nome fitagem vem justamente do ato de dividir o cabelo em fitas, em mechas. Cada fita vai formar um cacho. E essa fitagem pode ser feita com as mãos, você dividindo as mechinhas do cabelo com os dedos. Pode ser feita também com uma escova ou um pente, que pode ser feita de um modo mais mal feitinho, sem muitos detalhes, sem muitos cuidados. E também pode ser feita uma fitagem estruturada, que é aquela que você vai investir mais tempo na sua finalização. Cada uma vai te dar um resultado diferente. No meu caso, a fitagem mal feita me dá mais volume e a fitagem estruturada me dá mais definição. Com a fitagem estruturada eu consigo mais day afters. Day afters são os dias após a sua lavagem de cabelo. Por exemplo, eu lavei meu cabelo ontem. Hoje é meu primeiro day after. Amanhã será meu segundo day after. E assim sucessivamente até minha próxima lavagem. Então a fitagem estruturada me dá mais day after e a fitagem mal feita me dá mais volume, aquele volume imediato. Também me dá definição, mas eu não tenho tantos day afters com ela. Eu não consigo deixar o meu cabelo sem lavar por muito tempo. Porque ele desmancha mais rápido. E pra quem tá em transição, a finalização que é importante eu falar, porque foi uma finalização que me ajudou muito enquanto eu estava em transição, é a finalização com o dedo liso. Já dei um vídeo muito, muito antigo aqui no canal, mas eu vou deixar aqui no box de inscrições pra vocês. E a finalização com o dedo liso me ajudou muito a passar pela transição, a facilitar a passagem pela transição. Então se o seu cacho não tá definido, que se tem algumas mechas que tem dificuldade de definição, ou uma região do seu cabelo que tem dificuldade pra definir, aposta no dedo liso. Eu sei que tem algumas meninas que tem o contrário do meu cabelo, né, que tem a nuca mais definida, e a parte da franja menos definida. E a dica que eu posso dar pra vocês é tentar fazer o dedo liso. Como eu falei, o dedo liso foi algo que me ajudou muito. Então essa é a dica que eu posso passar pra vocês. E na hora da finalização, eu considero que nós temos três variáveis, que nós temos que ir testando até encontrarmos a certa pro nosso cacho, pro nosso tipo de cabelo. E como eu falei, não é regra o que dá certo pra mim, pode não dar certo pra você. O negócio é ir testando mesmo. A primeira variável pra mim é a consistência do creme. Tem cabelo, tem cacho que prefere o creme mais consistente, aquele bem grossinho que é tão difícil de sair do pote. E tem cabelo que prefere aquele creme mais ralinho, aquele que é quase uma aguinha. Então a primeira coisa que você tem que testar no seu cabelo é se ele prefere cremes com mais consistência ou com menos consistência. Essa é a primeira variável que eu acho que a gente tem que levar em consideração, porque isso vai te ajudar a já ter uma ideia do que dá certo no seu cabelo pra quando você for comprar produtos, você não tem que comprar vários. Ou seja, tem um norte ali que o creme mais consistente, por exemplo, é o que seu cabelo prefere, como é o meu caso. Então os cremes que normalmente dão mais certo pra mim são os cremes mais consistentes. A segunda variável é a quantidade do creme. Porque sim, pode acontecer do seu cabelo amar cremes mais consistentes, mas em menor quantidade. E também pode acontecer do seu cabelo gostar de cremes mais ralinhos em maior quantidade. Então isso é uma variável que você tem que ir testando no seu cacho, testando no seu cabelo, pra descobrir qual a quantidade que ele prefere. Porque existem casos de meninas que o cabelo gosta de cremes mais consistente, mas aí se ela passar demais, o cabelo pesa. Então você tem que ir testando aí, descobrir qual é o ideal pro seu cabelo. No meu caso, meu cabelo gosta de cremes mais consistentes, como eu falei pra vocês, e muito, muito creme. Por isso que muitas vezes eu recebo comentários nos meus vídeos de finalização de meninos dizendo, nossa, se eu passar esse tanto de creme, meu cabelo pesa, fica super oleoso. Mas é porque o meu cacho prefere bastante creme. Então você testa essa variável e usa a quantidade de creme ideal para o seu cabelo. Você pode sim se inspirar na finalização de outras pessoas, mas claro, sempre adaptando isso para o seu cacho. A terceira e última variável é a quantidade de água que vai estar no seu cabelo na hora da finalização. Sim, isso pode variar de creme pra creme, de cabelo pra cabelo. Eu vou dar o meu exemplo pra que vocês consigam entender melhor do que se trata essa variável. Meu cabelo, como eu já falei, prefere cremes bem consistentes. E na hora da minha finalização, quando eu vou usar um creme consistente, eu finalizo com o cabelo bem molhado. Bem molhado mesmo, quase pingando. Porque essa é a maneira que dá certo com cremes consistentes. Já quando eu vou usar uma manteiga capilar, que é um produto muito mais consistente, um produto bem pesado, eu não posso ter tanta água no meu cabelo, senão não funciona tão bem. Então quando eu vou finalizar com uma manteiga, eu tenho que secar bastante o meu cabelo, deixar ele quase úmido pro seco, pra dar certo. Eu acho que porque a manteiga é uma mistura, no meu ver, uma manteiga é uma mistura de um creme com gel, com a geladina, sabe? Uma coisa bem mais potente. Então, se tiver muita água no meu cabelo, ela vai meio que diluir, não vai funcionar tanto. Então, quando o cabelo tá mais pro seco, ela faz a função dela, que é estilizar o meu cabelo, fixar o meu cabelo. Então essa é a terceira variável que eu queria falar pra vocês. A quantidade de água que tá no seu cabelo influencia na sua finalização. Então testa aí na sua finalização, se o seu cabelo prefere ser finalizado com mais água ou com menos água. Não é que cabelo cacheado é complicado, tá gente? Eu tô dando essas dicas pra pessoas que estão começando nesse meio agora, ou que ainda não conseguiram encontrar a sua finalização. Talvez essas dicas, essas variáveis, como eu falei, te ajudem a encontrar o seu caminho. Então, depois que você encontrar isso, fica muito mais fácil, fica muito mais leve, assim, cuidar do cabelo. É só, então, você ir testando até encontrar o seu caminho, encontrar a sua finalização. E aí você foi lá, testou a sua finalização, finalizou o seu cabelo, tá lá com o cabelo todo partido em mexinhas, depois que fez a fitagem. E agora, qual o próximo passo? O próximo passo é a gente amassar o cabelo pra ativar ao máximo o cacho. A gente tem que amassar bastante de baixo pra cima pra ativar o cacho, pra ativar nossas ondas e deixar o cabelo definido. E uma pergunta que eu costumo receber é quanto tempo eu amasso o meu cabelo depois da finalização. Então, gente, não é uma regra. Eu amasso o meu cabelo até eu olhar no espelho e ver que ele tá definido. Se eu olhar no espelho e ver que ele tem as ondinhas formadas, pra mim tá bom, pra mim eu já paro por ali. No meu cabelo, quando meu cabelo está molhado, ele não parece tão definido quando ele seca. Então, eu amasso o suficiente pra que ele molhado tenha umas leves ondinhas, sabe? Ele fica com as leves ondinhas molhadas. Ele não fica com essa definição que vocês estão vendo aqui. Então, amasse o seu cabelo até que você ver que o cacho, a mecha foi estimulada. Ela pode não formar o cacho na hora, mas que tá ali ondulado, sabe? Que tá amassadinho. Eu acho que essa é a palavra, que a mecha tá amassadinha, não que tá retona, que tá reto, sabe? Agora você já finalizou o cabelo, amassou o cabelo. O próximo passo é o plopping. Pra mim, esse é um passo que, assim, é certeiro de fazer se eu quero o meu cacho definido. Porque é uma técnica que te ajuda a definir mais os seus cachos. Quem tá em transição, eu acho que é uma técnica que pode ajudar a definir suas pontinhas alisadas. Eu vou deixar aqui no box de inscrições pra vocês o vídeo que eu fiz ensinando a fazer o plopping. E eu faço o plopping até hoje. Sabe essa questão de amassar o cabelo que eu falei? Que a gente amassa o cabelo de baixo pra cima pra ajudar a definir? O plopping é como se você fosse amassar o cabelo por um longo período de tempo, sabe? Porque você coloca seu cabelo pra baixo e a camisa ou toalha de algodão vem que encontra o seu cabelo amassando ele de baixo pra cima. E se você deixar isso por uns 10 minutinhos, que é o que eu costumo deixar, é como se você estivesse amassando os seus cachos por uns 10 minutinhos, ajudando ainda mais na definição deles. Então o plopping é uma técnica que se você ainda não conhece, eu recomendo que você teste. Depois de deixar os 10 minutinhos do plopping, você retira a camisa ou a toalha de algodão da cabeça pra deixar o cabelo secar. Eu gosto de secar naturalmente. Então depois que eu tiro a camisa, eu deixo meu cabelo secar naturalmente. Se você preferir usar um secador ou um secador com difusor, pode ficar à vontade. Essa é a hora de secar o seu cabelo. Só que uma coisa importante que eu queria dar de dica pra vocês é não ficar tocando, não ficar mexendo no cabelo enquanto ele seca. Porque a nossa palma da nossa mão, nossos dedos, em contato com o cabelo nessa hora, vai causar atrito e o atrito vai causar frizz. Então não fica tocando muito no cabelo, não fica mexendo muito no cabelo enquanto ele tá secando. Porque ele tá ali com água, tá com creme, ele tá num momento sensível assim. Então não fica tocando muito. Espera ele secar ao máximo antes de você tocar. Porque depois que o cabelo secar, você tem que tocar nele novamente pra amassar novamente o cabelo, amassar novamente o cacho, pra tirar o durinho do creme. Porque depois que o cabelo seca completamente, ele fica meio durinho, que normalmente o creme deixa durinho. E não estranha, porque pra mim, se o creme deixar o meu cabelo durinho, é porque ele tem muitas chances de dar certo. Então eu gosto quando o creme dá um resultado meio durinho no meu cabelo, que eu tenho que tirar depois. E assim, parece mágica. É um momento assim, muito legal da finalização, porque você vê ali o cacho, tá todo duro, do nada, ele se amassa e ele se revela. Então eu gosto muito desse momento. Então depois que o cabelo seca, totalmente você amassa pra tirar o durinho do creme. Uma dica que eu acho importante é quando você for secar o seu cabelo, usar uma toalha ou uma camisa de algodão. As nossas toalhas feopuldas, que a gente usa pra secar o corpo, elas foram feitas pra sugar o máximo de umidade. E imagina só isso no nosso cabelo. Ela vai tirar o máximo de umidade, toda aquela hidratação que você teve cuidado em fazer no seu cabelo, pode ser que saia se você for secar com a toalha feopulda. Além disso, aqueles pelinhos que a toalha tem causam atrito com o nosso cabelo e assim causa frizz. Então evita ao máximo toalha feopulda, toalha de corpo e usa no seu cabelo uma toalha feita de algodão, tecido de algodão ou até uma camisa velha do marido, do pai, do namorado que você possa usar pra secar o cabelo. Uma outra dica que eu queria dar é que se você for finalizar seu cabelo usando dois produtos, ou seja, creme de pentear gel, creme de pentear gelatina, sempre reduz a quantidade do produto. Por exemplo, eu quando finalizo meu cabelo, vamos supor que por mecha eu uso uma moeda de um real de creme. Então quando eu vou finalizar com creme e gel, eu pego essa moeda de um real e divido na metade. Metade vai de creme e metade vai de gel. Entende? Diminui um pouco a quantidade pra que o seu cabelo não pese. Então é isso meninas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que alguma dessas dicas te ajude a encontrar a sua finalização, a ter seus cachos da maneira que você goste, seja mais definidas, seja mais volumosas. Se você tem alguma dica de ouro que eu não falei nesse vídeo ou que você considera super importante, deixa aqui nos comentários pra gente aprender juntas. Avalie o vídeo se você gostou, se inscreve no canal pra receber os próximos vídeos. Um beijo e até a próxima!